Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje já é o dia 17 de janeiro, 17 de janeiro de 2020. Eu tô aqui com o meu amigo Vanildo Nunes, né? De Oliveira? De Oliveira. Nunes de Oliveira. Eu quero que você lobe esse logo. É crente barulhento? É crente barulhento. Da sua composição? Isso. Já tá registrado? Ainda não, né? Ainda não. Não, não tem problema. Se não tá, a gravação tá feita, ninguém pode, né? Que já tá gravado. Vamos lá. Crente barulhento. Solte a voz. Aqui na terra, quando os crentes tão orando, o povo fica aí brigando, porque faz um barulhão. Uma igreja verdadeira, quando ora, a presa vai embora e o demônio cai no chão. Orado por tudo, vai incendiando, os cristãos glorificando. O povo é assim que a igreja faz. O inimigo fica bravo e não aguenta, porque o barulho é o mesmo, e lá no céu é muito mais. Sim, no céu o barulho é muito mais. Pois lá no céu o barulho é muito mais. Sim, lá no céu o barulho é muito mais. Pois lá no céu o barulho é muito mais. Aqui na terra, quando os crentes tão orando, o povo fica aí brigando, porque faz um barulhão. Uma igreja verdadeira, quando ora, a presa vai embora e o demônio cai no chão. Orado por tudo, o povo vai incendiando, os cristãos glorificando. É assim que a igreja faz. O inimigo fica bravo e não aguenta, porque o barulho é o mesmo, e lá no céu é muito mais. Sim, lá no céu o barulho é muito mais.